Música Vôlei estadual, ir até Santa Maria para começar o retorno e garantir a liderança do campeonato Missão da Univates a Vates, mas pela frente os Galdérios de Santa Maria Não, 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 isso é só torcedor mesmo Música Pela frente, vôlei futuro, ah ficou mais fácil né, só que fácil não foi o primeiro set A partida estava parelha até o 17º ponto das Gurias de Lajeado Aí foi um abraço, aliás pancada em cima de pancada e um 25 a 22 Na segunda parte, a Iadan, levantadora de apenas 16 anos, começou a mostrar o porquê já está na equipe adulta E mandou ver, o time do Rodrigo Rotter fez 9 de diferença e depois só manteve a liderança no placar e fechou em 25 a 12 E no terceiro, depois de abrir 10 pontos de vantagem, o vôlei futuro tentou dar uma embaladinha Até porque tinha torcida junto, mas só tentou reagir porque as líderes isoladas da competição liquidaram o jogo com 25 a 17 Temos três atletas que estão na seleção brasileira e estão participando do campeonato mundial até 17 anos Então elas devem voltar nesse próximo final de semana E a partir daí, então, nós vamos poder contar com o grupo completo e também com o Juca, que é técnico da equipe Então a gente acredita que já para as próximas partidas nós vamos ter reforço dentro e fora da quadra Bom, a gente começou o jogo meio tensa né, estava meio difícil, a gente dificultou para nós mesmos o set Mas depois o jogo foi se encaixando e a gente conseguiu melhorar e conseguiu jogar bem no final A questão de ganhar e perder, às vezes são decididos nos detalhes Mas a gente está tentando fazer o possível, né, para conseguir mais um tipo aí para a nossa equipe